Reuniões para isso, nenhuma vez. Eu não participava diretamente de nenhuma dessas reuniões também, de reunião de algum. O que nós reunimos, o que eu depois, procurando saber mais detalhes, era realmente reuniões para montagem de consórcio, montagem de parcerias, efetivamente, até porque nós não tínhamos capacidade. A Mendes, como ela é uma empresa que estava debilitada financeiramente, e a Petrobras são projetos muito complexos, ela tinha por hábito fazer uma parceria com a empresa que estivesse mais capitalizada. maior do que a própria Mendes. A Mendes, nos últimos anos, sempre foi considerada uma empresa média. Ela já foi uma empresa grande, mas com o advento dessas histórias do Iraque e tudo, ela passou com muitas dificuldades. O Ministério Público juntou no processo aqui, são documentos, parte que foram apresentados pelo senhor Augusto Mendonça, a parte que foram apreendidos na Ingevix, de tabelas que, segundo o Ministério Público aqui, representariam ajustes nas licitações, e há referência aqui nessas tabelas, a Mendes Júnior. A Mendes Júnior não participava dessas reuniões? Reunião com outras empreiteiras? Havia reuniões com as outras empreiteiras? Havia. Não estou dizendo uma reunião para montar um consórcio com a CETAL, mas uma reunião com várias outras empreiteiras? Não, havia reuniões até para avaliação de mercado, dentro desse contexto de definir o parceiro adequado para você. Por exemplo, aqui tem, segundo essas tabelas, reuniões que aparentemente estariam presentes 15 empreiteiras. Tinham reuniões da sua espécie? Pode até ter tido, eu não acho com esse objetivo. Eu não participava dessas reuniões. E quem participava dessas reuniões? O senhor tem conhecimento se tinha essas reuniões ou não? Desse porte eu não tenho conhecimento, realmente não tenho conhecimento. Eu sabia que havia algumas reuniões, mas dentro dessa linha de mercado, de composição de consórcio. Normalmente quem participava das reuniões era o responsável pela área operacional. A parte da licitação das propostas que eram apresentadas, da negociação, isso na área da Petrobras. Quem cuidava disso dentro da Mende Jr.? Sempre era o pessoal da área de operação, o diretor da área de operação. Eu não participava nem de concorrência, nem de montagem de consórcio, nem de fechamento de proposta. No caso, o Alberto Vilassi e o Rogério Cunha? No caso de Petrobras, sim. E eles não se reportavam ao senhor a respeito dessas licitações? Não, a parte operacional, mais a doutor Murilo. Um ou outro caso, às vezes, como a gente tinha uma relação, conversava. Até porque alguns projetos, o doutor Paulo Roberto, por exemplo, ele convocava algumas reuniões na própria Petrobras para cobrar muito desempenho de projeto. cronogramas, e aí, às vezes, ele mesmo pedia a minha presença, até porque, como acionista, para ter um comprometimento da empresa mais pesado em relação ao compromisso da empresa de cumprir prazos de projeto. Me chamou, acho que, umas duas vezes para participar na Petrobras, com um grupo muito grande de técnicos. E por que chamavam o senhor e não outros acionistas? Porque o acionista que tinha a representação institucional, basicamente, era eu. Porque nós tínhamos na empresa o doutor Murilo, mas ele, no dia a dia, ele preferia ficar em Belo Horizonte, cuidando das, tomando as decisões. E no relacionamento, era eu, porque o Ângelo tinha mais uma função interna, não tinha muito esse perfil de... E como a empresa sempre se posiciona em termos de definições de áreas, de contato, eu tinha mais facilidade do que o próprio Ângelo. Então, era mais para uma questão de estratégia da empresa mesmo. Ele me chamava exatamente porque, quando a empresa, eles assumiram a diretoria, a pessoa que foi fazer a primeira apresentação da empresa aos novos diretores, fui eu, como acionista. Esses consórcios que houveram com a CETAL, com a SOG, foram nas obras da... Repare e da Replan, isso? Repare e Replan. Quem que negociou esses consórcios com as outras empreiteiras? O consórcio que nós negociamos para montar foi o próprio nosso pessoal da área de óleo e gás, que negociou com a estruturação do consórcio. Se não me engano, as duas foram feitas pelo Vilas, por causa da época. O senhor não participou dessa negociação? Não, não participo desse tipo de... Porque eu não conheço bem o mercado operacional da área. Minha origem é mais na área de transporte. E eu não participava disso, não. É específico da área de operação. O senhor José Humberto Cruvinel Rezende, o senhor conhece? Conheço. Um gerente de contrato, gerente de obra. Ele assinou um dos contratos aqui com a GFD. Ele tinha conhecimento desses... Eu acredito que não. Eu acho que o diretor simplesmente encaminhou a ele, como estava dentro do âmbito do consórcio. Ele tinha autonomia e a gente, no caso da Replan especificamente, que nós éramos líderes. O senhor falou com ele alguma vez sobre esses fatos? Não, nunca. O senhor conheceu outras pessoas que trabalhavam com o senhor Alberto Sef? Não, nunca. Nenhum deles. Esteve alguma vez no escritório dele? Eu estive, nessa vez, que eu acho que é o escritório dele, porque agora... Nessa vez que o deputado Janene pediu para me falar sobre o assunto de obras do exterior, obras nos árabes. O deputado nunca solicitou as propinas para a Mendes Júnior relativamente às obras da Pedro Brás? Nunca. Por ora, as questões do juízo são essas. Eu passo ao Ministério Público, sem prejuízo de eventuais esclarecimentos. Pois não. Obrigado, senhor. Senhor Sérgio. Pois não. Sobre esse contrato específico da CMMS, o signatário foi o senhor José Humberto Cruvinel Resenha. O senhor determinou a ele que fosse assinado esse contrato? Não, não. Eu não tenho autonomia, não é que eu não tenho autonomia, mas eu não entro nesse nível de detalhe do processo. Provavelmente, quem determinou foi o chefe dele. Que seria? Nesse caso, deve ter sido... que ano que foi? Ou foi antes de 2001? Foi agosto de 2011. Agosto? Então, foi o doutor Rogério, provavelmente. E ele tinha consciência que esse objeto do contrato não seria prestado? Eu acredito que não. Quem que sabia que... Quer dizer, não sei te dizer também, porque eu não entro na operação se foi feito algum comentário com ele. Quais as pessoas que tinham consciência que o objeto não seria prestado? Eu, o doutor Murilo e o Rogério. Chama atenção aqui que em todos esses contratos houve a assinatura do senhor Angelo Mendes, né? É praxe, ele assina, até porque, por essa situação que a gente falou, como você precisa de ter assinatura do estatutário e o Angelo fica em Belo Horizonte, normalmente ele assina muitos contratos. Esses contratos foram feitos em Belo Horizonte mesmo? Eu imagino que a assinatura dele teve que ser em Belo Horizonte. E o senhor nunca conversou com ele sobre esse assunto? Não, não, nunca. E com os demais representantes do consórcio, no caso do consórcio CMMS? Não conheço as pessoas. Eu não tenho relação com esse pessoal das empresas, praticamente são poucas empresas que eu tenho relação. Com o senhor Augusto de Mendonça? Não, e até no meu depoimento eu coloquei na Polícia Federal que talvez eu tivesse encontrado uma vez na assinatura do contrato, que eu assinei o contrato, mas depois eu chequei, porque também não estava atualizado e realmente não foi ele que assinou dentro do consórcio, dentro da empresa dele. Então eu não conheço o Augusto. e se tivesse conhecido, se ele teria sido nessa assinatura, nunca vejo que eu estive com ele. Você vai tomar uma água durante esse depoimento? No consórcio da Reclão, a Mendes Júnior era líder? Era líder. Eu até me confundi aqui falando que a Mendes era líder na Repar. Na Repar quem era líder? Era Cetal. E o senhor tem conhecimento de que tenham sido feitos pagamentos na Repar? Aonde? Pagamentos a Paulo Roberto Costa na Repar, o senhor tem conhecimento? Soube agora, pela delação do doutor Augusto, mas por ele. Pela Mendes, não. E nesses outros consórcios aqui, em que a Mendes Júnior participou, por exemplo, do Comperge, do consórcio com a Odebrecht e a UTC, não houve pagamentos a Alberto Yussef, a Paulo Roberto Costa? Que eu saiba nada. Nós não somos líderes lá, o líder lá é Odebrecht, que eu saiba nada. O único pagamento que foi feito ao Alberto Yussef foi essa situação, que foi feita nessa pressão do aditivo. Nesses dois projetos. Já que é um consórcio, qual que é a metodologia para que se assine um contrato dentro do consórcio? E para que as demais consorciadas tenham segurança de assinar aquele contrato, saber que seria um serviço prestado? Quais são as cautelas que são tomadas? Normalmente, a gente tem a parte de fazer a mão. O líder tem muito poder de autonomia, porque ele é o responsável direto. A gente procura sempre acompanhar o dia a dia, mas se o líder quiser efetivamente fazer um pagamento, ele tem poderes para isso. Mas não há uma conferência, então, pelos demais do serviço? Não, eu não sei te dizer no dia a dia como é que é feita a operação, eu não acompanho. Na Regap, o contrato foi assinado em 2007, foi uma contratação direta, o senhor recorda esse contrato? Não, eu sei que existe, mas não tem nenhum detalhe dele. Se não me engano, foi feito com o Andrade, com o Tiers, mas eu não participei. No âmbito da GFD, o senhor teve contato com alguma outra pessoa, fora o Alberto Youssef? Fora essas duas vezes com o Alberto Youssef, com ele, nenhuma pessoa, eu não conheço ninguém. No consórcio Interpare e no CMMS, foram as três consorciadas, a Mende Júnior, a MP e a CETAL. O senhor Augusto mencionou, em alguns dos seus termos de colaboração, que houve uma subcontratação por parte desses consórcios, tanto o CMMS quanto o Interpar, das suas empresas para que, posteriormente, fosse viabilizado o pagamento. O senhor tem conhecimento disso? Estou dando o microfone daí, doutor. Eu queria só fazer uma observação, porque a indagação do doutor se refere ao fato objeto da segunda ação penal. Se nesse interrogatório nós íamos tratar de assunto objeto da segunda ação penal. Só para esclarecer, doutor? Só para a gente tentar limitar o objeto. Já que a gente fez esse corte, naquela segunda denúncia não está sendo imputada a corrupção desses delitos. E esses fatos, eles interessam. Está sendo imputada a corrupção em relação a Renato Duque e Pedro Baruchos. Não, mas diretoria de serviços. Exatamente. Mas no âmbito da diretoria de abastecimentos, não. Não, se essa é diretoria de abastecimento, tem objeção não. O senhor tem conhecimento dessas subcontratações, senhor Sérgio? Não, eu sou porque houve a subcontração da empresa dele agora. Para isso, não. Até porque se soubesse, nós não íamos concordar. Qual que era o objetivo de subcontratar o senhor Sábio? Eu não sei o detalhe do técnico. Não sei. O senhor Alberto Vilaça, o senhor tem conhecimento de ele participar de reuniões dessas 15, 8 empreiteiras no início, que foram mencionadas pelo senhor Augusto? Ele se reportava ao senhor? Não, ele reportava um pouco a mim, mas diretamente ao doutor Murilo. Mas ele falava que dessas conversas que teria reuniões com as pessoas, mas não com esse intuito. Também não sei te dizer com quais empresas, com quantas empresas, porque ele, inclusive, ele era, como ele era um dos diretores nossos, representando a empresa na ABM, ele participava de reuniões do próprio sindicato, da associação. Certo. Essas reuniões da ABM ocorriam aonde? Não sei. Não, eu acho que na própria entidade da ABM. Certo. Agora, essas outras reuniões, alguma vez ele mencionou ao senhor que teria participado de reuniões na sede de alguma outra empreiteira? Eu nunca conversei com ele aonde foi, nem como foi essa senhora, porque isso era da operação, do dia a dia dele. Provavelmente, pode ter comentado alguma coisa que teria reuniões. Mas como a área de, a diretoria de orgais, ela tem essa independência, ela se reportava muito mais para uma prestação de contas, de que estava fazendo isso, e as decisões eram muito autônomas nossas na empresa. E sobre a preferência por parte da Mendes Júnior em obras da Petrobras, houve em 2006 um incremento significativo de obras da Petrobras. Como que eram definidas as prioridades da Mendes Júnior por esses pacotes de grandes obras? A Mendes Júnior, ela tinha um cuidado, nós sempre tivemos muito cuidado de, até porque, como eu comentei com a sua excelência, o problema da capacidade financeira, nós tínhamos muito cuidado de ser seletivos aonde nós poderíamos participar. Certo. E o que nós faríamos? Primeiro, definir o melhor sócio. O que é melhor sócio para nós? Tem que ter uma afinidade. Não é só a capacidade de ser a maior empresa, a melhor empresa. Capacidade técnica e capacidade até de relacionamento entre as empresas. Então, a gente selecionava muito o projeto dentro da... onde nós íamos focar, dentro da nossa limitação financeira e técnica também. Nessa época, tinha projetos muito grandes no Brasil, tinha uma demanda grande. A Mendes, ela até foi convidada várias vezes para ir para o exterior, nesse período, por causa da marca dela no exterior, que é muito forte. E nós tivemos que recusar todas as propostas por causa da demanda no Brasil e da capacitação técnica de projetos de esporte. Então, nós tínhamos que... poucos profissionais, eram profissionais muito caros. Então, nós não tínhamos limitações, nós tínhamos muitas limitações. A parte técnica, a seleção era muito feita pelo pessoal nosso da engenharia. Com o pessoal da operação. Eu nem participava disso. Porque eles é que tinham domínio. E sobre essa formação de consórcios, a definição dessas prioridades, o senhor Alberto Vilaça, o senhor Rogério Cunha, eles tinham autonomia para definir o vídeo? Tinha, tinha. Autonomia. Nessas reuniões que o senhor referiu sobre Alberto Vilaça, o senhor tem conhecimento se nelas eram discutidos, justamente em qual pacote a empresa X ou Y participaria, a Mendes Júnior, se ela participaria aqui ou lá. Nós discutimos a nossa. Quando nós participávamos, a nossa reunião com o nosso sócio, nós definimos com ele qual projeto nós íamos, até por questões de... Eu digo reunião com as outras empresas. Não sei, eu não acredito, não sei te dizer, porque eu não participava disso. Só de frente. Certo. A assistente de acusação tem perguntas? Sem perguntas, senhores. Obrigado. Os outros defensores têm perguntas? Sem perguntas. O defensor, então, constituído pelo acusado? Doutor, só peço para o senhor o próximo microfone. O senhor conhece algumas das pessoas denunciadas nessa ação penal de nome? Valdomiro de Oliveira. Não. Carlos Alberto Pereira da Costa. Não. João Procópio Junqueira Pacheco de Almeida Prado. Não. Emivaldo Quadrado. Não. É Antônio Carlos Fioravante Brasil Piero Cine. Não. Mário Lúcio de Oliveira. Não. João de Teiva Iargolo. Não. Sandra Rafael Guimarães. Não. O senhor conhece o empreiteiro Ricardo Ribeiro Pessoa? Conheço. Qual a relação com ele? O Ricardo eu conhecia de nome, porque ele foi o presidente da ABEM, muitos anos. Mas eu efetivamente passei a ter, tive quatro ou cinco contatos com ele no Cinecom, onde nós éramos conselheiros. O doutor Rodolfo Torinho era o presidente e tínhamos oito ou nove conselheiros e o Ricardo era um deles. E nas reuniões que nós tínhamos do Cinecom, a gente às vezes se encontrava nessas reuniões de conselho. Em alguma reunião com o Ricardo Pessoa, foi discutido quem ia participar dessa ou daquela licitação na Petrobras? Não, não. Até porque no Cinecom não se discutia muito o assunto de Petrobras. Ok. Segundo a denúncia, a Mendes Júnior assinou contratos com a Petrobras, isoladamente ou em consórcio, nas obras da Replan, Repar, Regap, Comperge, TADR, que é Barra do Riacho, e TAIC, que é Ilha Cumprida, no Rio de Janeiro. Para assinatura desses contratos, houve algum pedido de propina ou alguma extorsão no senhor ou alguém da Mendes Júnior? Para os contratos, não. O consórcio CNMS, que é da obra da Replan, a empresa líder era? Da Replan era Medjuna. No consórcio Interpar, com as mesmas empresas, na obra da Repar, a líder era? Era Setal. Estou em Setal. No caso do consórcio PPR, do Comperge, entre Odebrecht, Mendes Júnior e OTC, quem é a líder? Odebrecht. No consórcio da obra da Regap, André Andrade, Gutiérrez, Mendes Júnior e KTY, quem era a líder? Se não me engano, Andrade. Nos dois casos, o senhor mencionou, respondendo às perguntas do juízo, o senhor disse que houve assinatura de contratos com GFD e rigidez. Houve algum contrato da Mendes Júnior com a empresa MO Consultoria? Que eu saiba não. E com a empresa RCI Software? Também não. O senhor se referiu a uma petição de autoria minha apresentando contratos e notas fiscais à polícia atendendo a uma intimação. Quando isso aconteceu, o senhor participou de algum modo da decisão para entregar os documentos? Não. O senhor sabe se foi feito na Mendes Júnior um levantamento da contabilidade relativo a todas as empresas que a Polícia Federal relacionou e só duas tinham contrato com a Mendes, GFD e rigidez. É isso? Isso. O senhor tem conhecimento, senhor, ano de 2014, a Mendes Júnior fez alguma doação para a campanha eleitoral para a presidência da República? Não, não fizemos, não. O senhor teve uma quantia apreendida por decisão da 13ª Vara Federal de R$ 700 mil. O senhor pode esclarecer qual é a origem desse valor? Essa origem é de uma fazenda de café que a família tinha, meu pai não tem nada a ver com a empresa, que nós vendemos, foi feita a venda para ela, até ela em, se não me engano, em 2013, e era uma parcela do pagamento, que era feito um sétimo do pagamento, aliás, aí é um oitavo do pagamento do valor final. Nós fizemos uma parcela de pagamento. Então, esse valor que tinha na sua conta corrente se refere à venda de uma fazenda de herança do seu pai? A herança do meu pai. Eu não tenho mais, Félio. O esclarecimento apenas, quando o senhor foi ouvido lá também na polícia, o seu depoimento, o senhor não falou em aditivos de pagamento dos valores por esses aditivos, por que o senhor não especificou que era relativo a essas questões dos aditivos? Até porque eu não tinha esses detalhes, até o próprio delegado mostrou os documentos, e até é engraçado, porque eu mesmo falei reparo e na hora lá ele tinha os papéis na mão, até confirmou, acho que foi um engano nosso, mas eu realmente não fui me perguntado, nem eu estava com esse detalhe na cabeça, na hora. O senhor gostaria de dizer alguma coisa ainda em sua defesa, ao final? Não, acho que não, acho que... A história da empresa é uma história antiga, da Mendes, passou por várias fases, não sei se eu posso comentar isso com o senhor, porque eu acho que é importante. A história é uma empresa de 62 anos e ela teve situações sérias até em função de um momento em que o Brasil precisou dela, em função do Iraque, e a nossa crise, é importante só relatar isso, ela aconteceu por causa disso, porque quando nós voltamos ao Iraque, o Saddam Hussein era o presidente do Iraque, ele exigiu que a Mendes voltasse, que já era na Segunda Guerra, voltasse para lá. E nós não tínhamos condição de voltar. Mas o governo brasileiro nos fez um pedido, porque se a Mendes não voltasse, o Saddam Hussein falou que não vendia mais petróleo para o Brasil, e o Brasil ia entrar em defuso. E o governo brasileiro, através de um pedido, assumiu o nosso crédito, nós tínhamos um crédito grande, e voltamos para o Iraque, a pedido do governo, para ajudar. Não tinha financiamento brasileiro, nunca houve nada do Brasil, a Mendes não tinha nenhum recurso brasileiro. Só que quando nós voltamos, houve a outra guerra, e aí nós tivemos que voltar à resolução da ONU. E quando voltamos, o governo não cumpriu com o crédito que ele assumiu em relação ao governo do Iraque, por várias razões. E aí a empresa entrou nesse processo, desde essa época até hoje, ela entrou nesse processo de situação muito delicada financeira. E graças aos nossos parceiros, que eram nossos parceiros fornecedores, nos financiaram quase um ano, em função da postura da empresa, da confiança na empresa. Então, eu só gostaria de relatar esse detalhe da empresa, que eu acho importante, eu até me envaideço disso, porque às vezes a gente vê o nome da empresa citado de uma forma assim, que dói, machuca, mas... E poucas pessoas conhecem a história da empresa. Só ratificar isso com o senhor. Sérgio, tá bom, Sérgio. Então, eu declaro encerrado o depoimento do senhor Sérgio Mendes. Pode encerrar a gravação. Então... Então...